Olá, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Bom, hoje eu quero compartilhar com todos vocês a história belíssima de Davi. Quando Samuel foi à casa de Gessé, o pai de Davi, à procura de um rei, seguindo a ordem de Deus, quando Samuel chegou à casa de Gessé, lá em 1 Samuel capítulo 16, no versículo 6, está escrito assim, Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Ou seja, quando Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Gessé, porque tinha boa aparência, tinha altura, aparentemente tinha todas as características de um rei, Deus disse para Samuel, não é este, porque você está vendo por fora, eu vejo o que está dentro. Aí seguindo ele diz mais assim, Então chamou Gessé a Binadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar a Gessé, os seus sete filhos, diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Gessé perguntou Samuel a Gessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Ou seja, todos os filhos foram convocados, chamados para aquela reunião, menos Davi. E quando Samuel perguntou se estavam todos os filhos, o pai disse, tem o mais novo, o mais assentando as ovelhas. Aí seguindo ele diz assim, disse, pois, chamou a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossuou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Ou seja, quando Davi entrou na casa, na mesma hora Deus confirmou com Samuel, pode ungir, este é o meu escolhido, este é o homem que eu escolhi para reinar em Israel. Segundo a Bíblia, Davi tinha aparência, mas ele não tinha experiência de rei, ele não era guerreiro e nem foi convocado, nem foi chamado para aquela ocasião importante. Sabe o que eu quero aqui compartilhar com você? É o seguinte, se Deus tivesse ungido Davi lá no pasto, junto com as ovelhas, isso invalidaria a unção de Deus sobre Davi? Será que Samuel sairia dali sem consagrar alguém? Eu acredito que não, porque Deus disse, lá tem um rei, lá tem um homem que eu escolhi. Então, independente do lugar, a unção de Deus seria derramada sobre Davi. E eu gostaria de levar você essa direção. Eu queria que você atentasse para isso. A unção não está fora, a unção está dentro. Tanto é que quando Samuel viu Eliabe, ele pensou, poxa, é este. E logo Deus vem repreendendo Samuel, olha, o homem vê por fora e eu vejo por dentro. A unção está dentro. Nada pode invalidar o que está dentro da gente. Não importa o lugar que você está, não importa o seu nome, não importa o seu título, se você tem ou não tem experiência. Se Deus te escolheu, se a unção de Deus está sobre você, nada pode te parar. O Espírito Santo se apossou de Davi. E o interessante, que se você seguir a ordem, né, 1 Samuel 16, 17 e por aí vai, logo adiante você vai ver o desafio de Davi, que foi Golias. Ele enfrentou Golias. Ali era uma luta, né, desigual. Por quê? Porque Golias era experiente, era guerreiro, estava armado, tinha armadura. Davi não tinha nada disso. Davi só tinha uma coisa. A mais importante. A unção de Deus sobre ele. E é isso, meu amigo, minha amiga, que você deve buscar. Busque a unção de Deus. Busque a unção de Deus. O diabo não respeita título. Aliás, o diabo, ele não está nem aí pra título. Ele não está nem aí pra título. Ele respeita unção. Ele respeita unção. Na unção ele não pode tocar. No que está dentro, ele não pode tocar. Por isso que você tem que investir naquilo que é espiritual. Naquilo que realmente é valioso. Porque tudo que está do lado de fora, tudo que você está vendo, tudo isso passa. Tudo passa. Mas o que está dentro, não. Aliás, o que está dentro não tem preço. A unção de Deus não tem preço. Essa semana, sabe por que eu estou falando essa mensagem hoje? Porque essa semana eu meditei nessa história e fiquei pensando. Poxa, imagine Samuel lá no passo derramando azeite sobre Davi. Imagine as ovelhas de testemunha. Somente as ovelhas. Os animais de testemunhas. Imagine isso. Eu pergunto pra você, isso invalidaria a unção de Deus sobre ele? O lugar? Não. Jamais. O que está dentro, o mal não pode tocar. O mal não pode tocar. Repito. O diabo não está nem aí pra título. Ou pra posição. Mas ele respeita a unção. Diante da unção, ele tem que cair por terra. Diante da unção, ele não pode resistir. Não pode. E vai ver, você de um tempo pra cá, você foi deixando de lado a unção. Você foi deixando... Porque é o seguinte, você tem que entender isso. Deus nos ungiu, mas é necessário você manter a chama acesa. Lembra daquela passagem lá, das dez virgens, que cinco eram prudentes e cinco eram néscias. E elas levaram o azeite, a conta certa, não levaram o azeite de reserva. Por mais que é uma parábola, mas ali nos faz entender o seguinte. Devemos buscar o azeite sempre, o azeite que estou dizendo, a unção, sempre. Pra manter a nossa chama acesa. Porque, imagine se fosse assim, já fui ungido, então agora não preciso mais buscar, não preciso mais me alimentar espiritualmente. Não tem como. Por isso que é importante você se alimentar das coisas de Deus. Você vê que dali, daquela unção em diante, a vida de Davi foi outra. Mudou. Ele não tinha experiência. Ele era novo. Mas ele tinha a unção de Deus com ele. Tudo o que ele precisava. E um detalhe muito legal, quando ele enfrentou Golias, ele disse pra Golias, olha, você vem contra mim com espada, com lança, com arma, e eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu vou contra você em nome da unção que é em mim. A unção que está em mim vai derrubar você. A unção que está em mim vai vencer esse duelo, esse desafio. E de fato venceu. De fato venceu. E é isso. Quem tem a unção de Deus dentro de si, vence. Eu não digo apenas vencer alguns problemas, não. Vence tudo. Tudo. Nada pode resistir a unção de Deus. Nada pode. Deus poderia simplesmente nomear Davi. Olha, a partir de hoje você vai ser rei em Israel. Não. Mas o que Deus fez? Deus ungiu Davi. Deus ungiu Davi. Por mais que foi Samuel que derramou o azeite, mas a escolha não foi de Samuel. A escolha foi de Deus. Aliás, se fosse a escolha de Samuel, ele teria escolhido Eliabe. Ele teria escolhido o que tinha toda a postura, todas as características físicas de um rei. Mas não foi a escolha do homem, foi a escolha de Deus. Foi a escolha de Deus. Não importa. Ouça o que eu vou falar pra você. Não importa o lugar. Não importa a sua idade. Não importa o título. Não importa nada. Se Deus te escolheu, se Deus te ungiu, ponto final. Agindo Deus, quem impedirá? É isso que o Espírito Santo tocou em mim pra compartilhar com todos vocês. Inclusive, se você quiser acompanhar essa reunião inteira, você pode entrar no nosso canal no YouTube, porque agora nós vamos buscar a unção de Deus. Nós vamos buscar agora a presença de Deus e você pode participar com a gente. Tá bom? Vamos agora então falar. Ó meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O Senhor vê o que está dentro. E eu lhe peço agora, meu Pai, Se o Senhor olhar para os nossos defeitos, as nossas falhas, o Senhor vai encontrar muitas. O Senhor nos conhece, meu Pai. Mas sabemos que o Senhor é misericordioso. O Senhor não é aquele que condena. O Senhor, na verdade, veio pra nos salvar. E eu peço ao Senhor agora, meu Pai, Vá o encontro dessa criatura que está agora para baixo, caída, Sem saber o que fazer. Essa que não consegue se levantar, Essa pessoa que está fraca espiritualmente, Essa que não consegue nem falar contigo, meu Pai. Há muito tempo, ela não consegue fechar os olhos para falar com o Senhor. Ó meu Senhor Jesus, Vem agora limpar, Lavar a alma dessa criatura. Vem, meu Deus, agora, Perturre os nossos pecados, as nossas faltas, Os nossos erros, meu Pai. Ó meu Deus, O Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa intenção. O Senhor sabe o que está dentro de nós. O homem não consegue ver, Mas o Senhor sabe o que está dentro de cada um, meu Pai. Eu lhe peço agora, Olhe para a intenção do coração dessa pessoa que busca, Essa que, sabe, que fecha os olhos agora. Essa pessoa que se dobra, que se coloca diante de Ti. Vem, meu Senhor Jesus. Vem agora santificar. Vem agora, meu Deus, fazer a Tua vontade, o Teu querer. Vem, meu Deus, com a Tua presença agora, Levantar, fortalecer. O Senhor escolheu Davi. Não tinha experiência. Aos olhos humanos, não tinha nenhuma condição. Ele era o último. Nem convidado foi para aquela cerimônia, Para aquela ocasião tão importante. Mas o Senhor olhou para ele. O Senhor o buscou. Estava lá, do outro lado, cuidando das ovelhas. E o Senhor não se esqueceu dele. O Senhor, meu Deus, não se esquece de ninguém. E eu peço, ó Deus, em favor dessa pessoa, Que se sente esquecida, Que se sente abandonada, excluída. Essa que todos viraram as costas. No pior momento da vida dela, Ninguém mais a estendeu a mão. Ó, meu Deus, o Senhor está aqui. O Senhor está lá, com essa pessoa. O Senhor está do outro lado. Eu creio nisso. Então, vem com a Tua presença agora. Ah, meu amigo e minha amiga, Receba agora o perdão de Deus. O dom do arrependimento nasce em você. Ele faz nascer em você o dom do arrependimento. Seja livre do peso do pecado. Seja livre agora do fardo desse mundo. Ele te liberta. Seja a sua alma lavada. Seja purificada agora. O Espírito de Deus, Ele te abraça, Ele te alcança. Seja tomada por Ele agora. Seja santificada pela presença dEle agora. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Te desejamos, meu Pai. Tu és a nossa força. Precisamos da Tua presença. Precisamos do Teu Espírito. Aleluia. Vem, meu Pai. Vem agora levantar. Vem agora fortalecer essa pessoa com a Tua santa presença. Tu és a nossa força. O nosso tudo. Aleluia, aleluia. Vem agora. Vem agora. Tua santa presença. Vem agora. Vem agora. O amigo que eu encontrei, me surpreendeu Quando todos me deixaram, ele me acolheu E sarou minhas feridas, nas algemas me livrou Me falei do meu dilema, ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem neste mundo o amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal me fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou E falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas, por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem neste mundo o amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Que já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal me fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou O amigo Você agora pode buscá-lo com todas as suas forças Ele te abraça A presença dele é derramada sobre a sua vida Pode buscá-lo agora Seja envolvida pelo Espírito Santo Ele inunda o teu ser Ele faz de você a casa dele Receba o Espírito de Deus Como está escrito lá em Atos 2 Aquela promessa se cumpriu Eles aguardaram Eles esperaram o Espírito Santo Oh meu Pai Essa pessoa te busca agora Vem derramar a tua presença Vem derramar o teu Espírito sobre ela Seja cheia Seja cheio Ele te envolve Te fortalece Tu és o nosso tesouro Tu és a nossa riqueza Meu Pai Oh aleluia 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 Santo de Israel Digno de ser louvado Ele envolve a tua vida Ele te abraça Seja tomada pelo Espírito Santo Ele te toma pelos braços Oh meu Pai Do mesmo jeito que essa pessoa se rende a ti Se renda a ela também Da mesma maneira que ela se entrega ao Senhor Se entregue a ela também Meu Senhor Jesus Seja cheia Tu és o nosso tesouro Tu és o nosso tudo Meu Pai A nossa vida está em ti A nossa unção vem de ti Meu Pai Oh Deus Do mesmo jeito que o Senhor se apossou de Davi Do mesmo jeito que o Senhor dominou Tomou conta da vida de Davi O Senhor foi o tudo na vida dele Seja o nosso tudo Seja o nosso bem maior Vem meu Deus reinar sobre nós Seja a unção sobre nós agora Oh Santo de Israel Digno de ser louvado Digno de ser adorado Aleluia 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 Santo, santo é o teu nome Digno de toda honra Digno de todo louvor E de toda exaltação Aleluia Aleluia Eu te amo Você pode dizer pra ele que você o ama Que você o deseja Que você o adora Pode louvá-lo Pode adorá-lo agora Pode dizer pra ele O quanto ele é precioso pra você Tu és o nosso tudo Te exaltamos, meu Pai Te louvamos E te bendizemos Aleluia Aleluia Só Deus sabe a hora e o dia Que o filho vem buscar os remidos seus Se de repente o tempo desta canção Alguns minutos fossem tudo o que lhe deu Segundo se passaram E aí Qual seria agora sua reação Diante do inimigo ou de um irmão O santuário ou em meio a tentação Como está sua vida dentro do seu lar No oculto ou quando todo mundo vê Já se for embora Quarenta segundos Tudo o que te resta é se arrepender Tente se lembrar de um ladrão na cruz Contagem regressiva pra ele morrer Mas bateu na porta, a porta se abriu Agora mesmo a porta está diante De você Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva, Cristo vem Pode ser agora ele vem Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a qualquer hora Ele vem O relógio dois minutos já marcou Ligue pra alguém e declare o amor Vá pedir perdão se você errou Abraça forte aquele que se afastou E mesmo que correto seja o teu agir Não conheça Deus apenas de ouvir Use este momento pra se aproximar O tempo está passando Jesus Cristo vai voltar Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a qualquer hora Contagem regressiva a qualquer hora Ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a qualquer hora Ele vem Como está sua vida dentro do seu lar No oculto quando todo mundo vê Já se for embora a quarenta segundos Tudo que te resta é se arrepender Tente se lembrar de um ladrão na cruz Contagem regressiva pra ele morrer Mas bateu na porta Mas bateu na porta A porta se abriu Agora mesmo a porta está diante De você Pode ser agora ele vem Pode ser agora ele vem Cristo já voltou pra vida de alguém Temos que aprender a contar os dias Contagem regressiva a qualquer hora Cristo já voltou pra vida de alguém Cristo já voltou pra vida de alguém Não vai nos parar Nada E com santo óleo Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreva Forte abraço e vamos em frente Tchau